Francisco Jardim, superintendente do MAPA, aqui no Fala Carlão. Jardim, prazer em tê-lo aqui no programa. Obrigado. Direto da Postas Brana Fiespa aqui em São Paulo. Jardim, você pontuou muito no seu discurso, não só como superintendente do Ministério da Agricultura, Pecuária e do Acessimento, representando o Ministro Lairon no evento, mas enquanto produtor. Você comentou que, quando você começou na atividade pecuária, matava-se boi com 4 anos. Hoje, na sua propriedade, com 10 meses, já está na hora do abate. E você pontuou a importância do trabalho da Asbran, dos associados, da suplementação mineral. E agora nós estamos aí, Adhemar Leal, novo presidente da Asbran, querendo ampliar esse trabalho da suplementação mineral, da divulgação da importância da nutrição correta através do mineral. Como é que você vê esse trabalho e as perspectivas para esses próximos dois anos? Boa noite. É bom poder falar um pouco sobre isso. Nós ministramos nessa área como seco do Ministério da Agricultura, e é uma satisfação grande vir aqui. Na solidariedade, na festividade, a Asbran tem que ter contribuído muito nesse processo de melhoria do sistema produtivo nosso. Eu acho que a pecuária brasileira vem mudando muito. Eu lembro há 40 anos atrás, como eu falei, foi o primeiro plano pecuária que teve no Brasil. O ministro Paulo Nelly lançou. Nós temos uma discussão grande interna no Ministério da Agricultura, com o apoio do ministro Brian hoje, por uma discussão em cima do novo plano pecuário, quando, na verdade, esse novo plano vai fazer aquilo que o Ministério tem feito e tem propacido fazer. Indução de processo tecnológico, de utilização de tecnologia. A pecuária brasileira evoluiu muito, mas nós ainda temos muita coisa para evoluir. O Brasil tem mais de 50 raças dovinas, hoje se usa vários cruzamentos, nós temos uns lixos no mercado muito fortes, eu participo de um, que é a questão da Rúbia Galega, em parceria com o Grupo Pão de Açúcar. E esse processo de melhoria de produção, aumento de produtividade, porque a moeda do pecuarista é a roupa. E nós temos cada vez a ampliar a produção de arroz cobrectário. Então, a grande morte da área de nutrição é que nós conseguimos fazer isso, diminuir o espaço e aumentar a produção. Então, eu, como amigo do setor e o Ministério da Agricultura em São Paulo, tenho uma parceria muito forte com a Açúcar, mas temos discussões intensas sobre isso. E essa, na verdade, a vontade de cada vez mais estimular que as indústrias invistam em tecnologia e acelerar esse processo para que o produtor receba essa tecnologia e possa utilizar essa tecnologia. No Brasil, nós temos uma competitividade muito grande no setor produtivo a nível mundial, seja com o Estado ou Estados Unidos, e tem muitas tecnologias que nós ainda não podemos utilizar. E agora, com a abertura do mercado americano, que vai ser retomada, acreditamos que o mês que vem se retorna essa abertura do mercado, nós temos que pegar aquilo que os Estados Unidos usam e utilizarmos aqui. Para isso, nós temos cada vez mais de tecnologias. E a Asbram vem mostrando como fazer. Os associados da Asbram, hoje, eles sustentam uma produção maior de carne no Brasil. Então, eu, como produtor, como médico veterinário, o Instituto Mão Barra de Tocan, está aqui conversando com aqueles que fazem, na verdade, fazem uma realidade brasileira diferente. E eu tive a honra de ser convidado para visitar uma empresa, Rio Coma de Sur, em Cuiabá. Estava num domingo em Cuiabá e vi que aquele é o Brasil real. Um processo de ampliação, um processo grande, dobrando produção. Visitei, tive tantos produtores lá que estão investindo muito forte nessa questão dessa tecnologia de nutrição e, com isso, aumentando a rentabilidade. Então, como técnico, fico muito envedecido de estar aqui e fico muito orgulhoso de ver o setor que mostra o Brasil real, que é o Brasil que produz, que gera riqueza e que é isso que o nosso ministro, inclusive, coloca muito. Esse Brasil é o Brasil verdadeiro, o Brasil do produtor rural que acredita no país e que produz mais e melhor. Gente, isso aqui é receita para o sucesso. É um setor público bem intencionado através do MAPA, da Embrapa, da própria superintendência aqui do Estado de São Paulo, Secretaria da Agricultura dos Estados, em parceria com a iniciativa privada, como é o caso da Asbran e dos seus associados. Show! Obrigado, Jardim, prazer em tê-lo aqui. E esse Fala Garlão vai ficando por aqui, direto da posse da nova diretoria da Asbran em São Paulo.